Olá, você está no canal do Giga, se inscreva, pior que tá você não fica, que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, eu convido a todos a se unir nessa comunidade maravilhosa, que se uniu em prol do preço justo nesse país injusto, link do Discord na descrição, é muito importante que você participe do Discord, que é lá onde pinta as primeiras promoções, beleza? É isso aí, apoia-se, tá na tela, quem quiser, sentindo o coração de dar uma força pro Giga, tá aí, pode doar um real, dois reais, três reais, quatro reais, dando com coração, tá bom? E eu também utilizo parte dos recursos do apoia-se para fazer sorteios, e hoje tem live, e na live de hoje é um bate-papo com vocês, uma proximidade minha com vocês, tirando dúvidas de inscritos, e a gente vai ter também um sorteio de um jogo. Esse suposto ganhador vai ter uma escolha entre dois jogos, quem ganhar vai poder escolher entre o Borderlands 3 ou o Resident Evil 3 Remake, essa cópia que a gente vai dar é uma cópia original da Steam PC, então uma cópia para PC na loja da Steam, então você tem que ter uma conta da Steam, porque senão eu não consigo te entregar o jogo, beleza? O sorteio, para participar desse sorteio, o link vai estar na live, então a pessoa vai estar, que está presente na live para participar do sorteio desse jogo, beleza? Eu te espero hoje mais tarde. Estamos aqui na Terabyte com essa memória, eu gostei do preço, o tiozão está de parabéns, cara, o tiozão, eu estou observado que a Terabyte está crescendo, está se esforçando para melhorar, foi, não fez uma boa Black Friday, Black Friday foi muito ruim, mas assim, a empresa está melhorando, cara, observa pra você ver, essa memória aqui, Evo Potenza, 8 GB, 3.000 MHz por R$ 229, é um bom preço, aliás, está sendo a melhor opção hoje no Brasil, quem quiser comprar memória no Brasil, essa Evo Potenza na Terabyte está sendo o melhor custo-benefício, série 16 e 18, é uma latência ok, série 16 não é ruim, 3.000 MHz por R$ 229, para Brasil está um excelente preço, você comprando duas memórias, fazendo um dualzinho, vai ficar aí 458, não está ruim não, Porque no AliExpress, memória lá não está tão barata também não, a última vez que eu olhei no Ali, as memórias bem básicas estavam R$ 300 e poucos reais, e as melhorzinhas estavam R$ 400, está vendo? Você compra uma memória dessa, com garantia, nota fiscal, procedência, então realmente, cara, o preço à vista está valendo a pena, o preço a prazo ainda não está valendo assim tanto a pena, a gente pede pra Terabyte tentar melhorar essa diferença no cartão, né? 263, eu estou chorando porque eu acho que é possível dar aquela melhorada, bom, esse HD aqui eu não sei se é usado, eu fiquei meio bolado, né? Só tem dois no estoque, mas deve ser HD usado, quem está vendendo é HD Quality, parece que é uma empresa, tá? E a Americanas garante pra você, mas aqui ó, 500 GB da Western Digital, R$ 113, cara, não tem lógica, e o cashback de R$ 2,00 aqui é a zoeira, mas está aí o cashback, né? Comprando pelo AMI, e se for no cartão até 12x, R$ 119, não tem como você comprar um HD mais barato que isso. Então, é sempre um divisor de águas, mas não espera milagre, não, é um produto também pelo preço, tem que entender que é um produto que vai estar te salvando aí durante um tempo, mas não espera milagre, não, que não tem jeito, não. E aí essa fan aqui, cara, LED azul 120mm, na Kabum, R$ 14,90, cara, muito barato, muito barato, eu fiquei assustado com o preço, R$ 14,90, tá aí uma grande oportunidade, tá acabando agora. Realmente, quem precisa de fan aí, cara, R$ 14,00, você não vai comprar nada não, ainda mais com LED, tá vendo? 120mm, eu gostei muito realmente desse preço, tá? Super interessante. Tem esse gabinete aqui da Kimex, aqui na Magalu, por R$ 303,00, olha só isso, R$ 303,00, a entrada de ar aqui na lateral, isso me preocupou um pouco. Eu não conheço diretamente o gabinete, a prazo tá melhor ainda, R$ 319,00, a diferença é muito pouca, até 5 vezes sem juros, né? O gabinete legal aqui, olha, ele vem com 3 fans RGB, personalizável, né? Interessante isso, tá vendo? Qualquer placa ele suporta, vamos observar aqui, tem filtro anti-poeira, interessante, tá vendo? As 3 fans frontais estão inclusas, você pode colocar 2 no teto, uma na traseira, né? E uma deve ser no chão, né? Acho que até 2 no chão deve colocar. Aqui, ó, compatível com a outercourage até 240mm, placa de vídeo até 31cm, então depende da placa, é mais complicado, né? Tem placa aí de 33cm, 34cm, não dá pra você colocar não, mas a maioria das placas de vídeo vai dar pra colocar. Tá vendo? É um gabinete com preço muito bom, cara, eu acho assim que vale a pena, cara, eu acho que vale a pena, é... Eu gostei muito realmente do gabinete, é um gabinete bem bonito, né, aí pra você ver. Interessante, aqui a interface de cima dele, né? É, básico, né, cara, botão liga e desliga, algumas portas USBs, uma 3.1 ali, legal, né? Legal, o bichão parece que tá num preço bem justo, né? Tem esse aqui também na Concordia, E, ó, eu não acho muito bonito não, acho meio esquisito esse gabinete, né? São duas fãs aqui embaixo, aqui tem as baias, eu não sei pra que tem baias, né? Ele não trabalha mais com isso. Mas tem esse aí da Concordia, que ele tem 5 fãs RGBs inclusos, olha só isso, bichão cheio de fã, né, cara? Olha lá, ele tem duas na frente, duas no teto e uma atrás. Bichão moderno também, né, cara? Há entrada de ar aqui na lateral, né? Isso preocupa a gente um pouco. Geralmente, quando a entrada, assim, muito na lateral, costuma prejudicar um pouquinho a ventilação, né? A fã puxar. Mas tá aí pra você um preço legal também, ó, 340 reais, não tá ruim não. Tá vendo? 5 fãs, você não precisa fazer mais nada, né, cara? Ou 10 de 39, quer dizer, 400 reais a prazo, 340 à vista. É. Um gabinete num preço ok, cara, não é ruim não. Tá vendo? Ele tem filtro anti-poeira com fixação magnética superior e inferior, legal, cara. Tem filtro embaixo e em cima, na frente acho que não tem filtro, né? É. E ele também, deixa eu ver, se ele fala de placa de vídeo, acho que ele não tá falando, né? Concorda, tem que melhorar nisso aí, cara. Qual a placa, né? Até quantos centímetros a placa de vídeo consegue colocar nele? suporte para watercooler, né? Ele vai ter... Legal, cara, não é ruim não. E ele é acrílico, tá vendo? A tampa dele é de acrílico, ele não é vidro. É. Acrílico não é ruim não, mas eu prefiro vidro. Eu particularmente prefiro vidro. Tá aí um preço legal, né? Por ter 5 fãs RGB, realmente tá num preço agressivo. Cada fã RGB é 30, 40 reais, isso aí, cara, já dá o quê? 150, 200 reais, né? Você tá comprando casco, então 140 contas, é um preço legal. Então é isso aí, eu deixo pra você resolver. Que Deus abençoe a sua vida. Tamo junto e até a próxima. E a live, eu te espero nela. É isso aí, tamo junto.